Young Lixo Gameplays Wiki Creepypasta BR What the fuck? Victor Chayavon Ele tem 21 anos Ele é um youtuber game designer Game designer? Rapper e compositor Ele tem os álbuns Pintocóptero E segura essa moleque Pesquisa Youngblood Vamos ler agora a wikipedia do Youngblood Ok, ele tem um cabelo Nossa, ele tem um cabelo aqui ousado Ele chegou no cabeleireiro E falou Minha filha, fique bêbada e faça alguma coisa Ah, eu não Gente, eu não tô afim de ler wikipedia dele não Me desculpe Porque, tipo, o do outro Não era nem wikipedia de verdade Era, tipo, wikia, sabe? Wikipédia dessas fake news Vamos ver os nicknames aqui Nós temos um mordecaiser Chamado mordeca soca fofo O que significa que a gente provavelmente, ó Se fudeu Caindo no peru Michael Schofield Pedroska Jr Eu já joguei com o Espedroka Jr Japoneses Scream Artrek E qualquer momento Olha só Grandes nicks Ótimos nicks Por que que ela tá fazendo isso? Procede isso, gente Tem que fazer isso? WTF? HUUUUU BOGGERS Nossa, velho Como eu odeio Yasuo, na moral Ok, ok, ok Esse cara talvez jogue bem Talvez, tá, pessoal? Merda Acontece, né, gente? Acontece Eu não gosto desse cara Eu não gosto desse cara Quê? Quê? Você vai continuar na lane aqui, brother? Então tá, então Então tá, então Então vem pra lane, então Otário E ó, na moral, gente Morgana Midia é muito AP, viu? O que? Como eu tenho! Eu te disse que eu tinha feito! Atarei! Tivei! Eu te disse que eu ia fazer! Tivei! 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 Vamos então, brother. Vamos então, brother. Olha o que você fez me fazer! Achei fácil, grisada. Opa, olha só! Vamos então, brother. Gente, vamos matar esse cara aqui? Vai nele, vai nele, vai nele. Tá fácil. Gente, eu tô pegando skills muito estúpidos aqui, na moral. Mano, esse aço, por que ele tá com tanto medo de mim? Só porque eu tenho, tipo, três itens de vantagem sobre ele? Só porque ele tá morto? Ele tá morto? Ele não tá morto, né? Ok, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Eu acho justo ele ter medo de mim, porque realmente eu tô, tipo, 30 vezes mais forte do que ele. Mas frustrante. Eu jurava que ele ia morrer ali, eu devia ter lutado. Bom, a gente vai puxar essa torre aqui então, de boa, né? Perfeito. Top lane tá fortíssimo, hein? Legal. Da hora. Obrigado por me relembrar dessa música. Tamo junto. Que? Lindo. Muito obrigado. Eita, filha. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu jogo muito, eu jogo muito, eu jogo muito! Nossa, tá morto, cara. Sinto ele informar. É, tadinho do Yasuna. Hum, esse cara fez merda, hein? O que ele tá fazendo, meu irmão? Não, gente, não é assim que se faz. A gente matou aquela mina ali. Easy. Como eu gosto de jogar bem. Observem, senhores. Isso daqui... Quem não arrisca, não petisca, senhores. Quem não arrisca, não petisca. Tá bom? Droga, tinha um mina na frente. Esse cara vai tentar me pegar... Mas não vai conseguir. O que isso daqui? O que é que ele fez isso? Knockedath 13 barra 0. Mas também olha esses caras né? Que eu tô jogando contra. Eu quero terminar barra zero hein? A gente vai terminar barra zero esse game aqui. Vocês confiam? Gente, assim, tem um problema apenas que eu tô identificando Por algum motivo, meu time é alérgico a finalizar as partidas Isso acontece com frequência, tá ligado? Tipo, a gente tá onando Mas o time simplesmente fica ocioso, sem fazer nada Pessoal, vamos Baron Nossa, não acredito que eu peguei Eu matei ela dentro do cara Eu nem sabia que isso era possível Peraí, o que? Vem então, vem então Vem então Vem então Droga O shield cancela a CC Não acredito que ele cancela o ult do Skarner Nossa, ok, esse cara é muito ruim, hein? Droga, podia ter matado ela, talvez É, eu devia ter dado ignite É que eu não pensei que ia precisar Isso aqui cancela Peraí Isso aqui cancela o ult do Morde? Não, né? Nem fudendo Seria muito estúpido se cancelasse Não é possível Não cancela Tá, mas tipo, se eu tiver com o escudo e ele lutar em mim Ele não consegue lutar Caralho! Mas olha só S mais, tá? E vocês querem saber de um negócio, pessoal? Vocês estão percebendo essa barrinha de XP? Vocês estão prontos pro plot twist, otários? Estão prontos pro plot twist, otários? S mais 16 kills Barra zero Zero de XP antes? Meu Deus do céu, Leonardo O que isso poderia significar? É minha primeira partida de Morgana, senhores Essa foi a primeira partida de Morgana E essa daqui é o nível da performance Tá bom? De alto nível Que eu demonstrei Na primeira partida Muito obrigado 16 kills Barra zero Droga